esse outro vídeo é complementar polisolids, aquela a gente colocou 30, mas não é 30, a escala é 1 por 100, 1 cm que vale 1 metro, então o que eu fiz, eu fiz errado, vou vir aqui então agora no roamer, diferente, vou ativar o polisolid, olha lá, eu vou digitar o H que é a altura que eu quero é de 3 metros, só que tá errado, bom, ESC, vou vir aqui que eu não configurei, draw settings, utilidades, desenho, vamos aqui, isso aqui, 1 cm, ok, agora sim, agora eu venho aqui na guia, modeling, roamer, polisolids, digito H, digito 3, olha lá, agora sim, a espessura eu quero, QW, dou enter, 0.25, uma espessura boa, centro, vou deixar centralizado o objeto no centro, eu já posso até começar a fazer, ó, então como tá, aqui tá errado, não tá certo, ó, então vou dar o CTRL, vou ativar a ferramenta novamente, ó, eu quero uma parede de 15 metros, então enter, depois eu, 15 metros, 15 metros, olha lá, 15 metros, tem 15 metros o palete aqui, ó, olha lá, a espessura dela tá de 20, ó, tá vendo, a gente vê um pouquinho, dá uma olhada aqui, 15 metros, vou ativar a ferramenta novamente, vou pegar aqui, vou ativar 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 aqui, e sete, eu vou ativar aqui, 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 eu não quero então ESC, ativo novamente, ENTER, aumentou o zoom aqui, que era nessa direção, só que não deu, então ENTER, então CTRL Z, não era para vir ali, aperto PAN, esse aqui é complicado, vamos vir em POLY SOLID novamente, aumentou o zoom aqui para pegar aqui, ela não pegou, deixa não tem problema, vamos voltar aqui, assim, dá para aumentar e diminuir, está vendo, aqui é essa no meio, então eu vim aqui no POLY SOLID, vou digitar aqui no meio, tá, aí vai virar, está virando então, não tem problema, vamos puxar aqui ó, aqui aperto o digito L, não tem problema, pelo L, vamos pegar esse pedacinho aqui, puxa aqui, vou puxar aqui, para cá, aqui, agora sim, vou puxar essa parte aqui, aqui, aqui eu digito L para fechar, aí ó, vem aqui, agora só quiserem ver em 3D ó, tá vendo ó, estou montando um modelo de casa, sei lá, uma peça, né, isso aqui é mais bom para trabalhar com parede, com casa, tá vendo, aí eu posso vir em VIEW, ó, em VIEW já me mostra ó, tá vendo, aqui dá para vir mais detalhada a parede ó, vamos pôr realistic, vamos lá, vamos pegar o full orbit aqui ó, tá vendo, olha o detalhado da parede ó, vamos pôr realistic, vamos pôr realistic, vamos pôr realistic, vamos pôr realistic, vamos pôr outro aqui, né, Ray, ó, tá vendo, aqui você consegue pegar todos os detalhes ó, a gente vai ficar em frente à rua, cada casa em frente à rua, tá vendo, ficou show de bola, os mínimos detalhes ó, ok, vou dar um ESC aqui,